Podia ter sido um drama. Podia ter sido. Não há nenhum tipo a ser drama, por amor de Deus. Porquê que diz isso? Um drama? Ainda se fosse tirar uma perna ou ter um canto. Exato. Exatamente. Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Na cama com o de hoje tem uma pessoa muito, muito, muito especial. Já andávamos para combinar há muito tempo este vídeo e finalmente aconteceu. Portanto, eu quero que vocês deem umas boas-vindas ao Survivor, que é assim que eu gosto de o chamar. Ao Nuno Santos. Entra, Nuno. Nós estamos super manos hoje, estamos aqui vestidos de igual. Chega-te mais um bocadinho para cá, sou eu. Também sabes de Dragon Ball. Pá, pouco. É assim, não sei muito Dragon Ball, não sei muito Harry Potter e ele já não aceita se nem será o meu vídeo. Já viste outros vídeos meus, deste género? Já sim, senhora. Boa, já estás mais ou menos preparada. Então isto está dividido em três partes. A primeira parte em que vou-te fazer cinco perguntas sobre ti em que podes desenvolver mais um bocadinho. A segunda parte em que vou fazer cinco curiosidades sobre ti em que é para respostas mais rápidas. E a terceira parte em que temos um desafio. E depois disso tudo, podes fazer uma pergunta que tu queiras. Eu não tenho hipótese de fugir e vou ter que responder. Meu Deus. Aceitas este desafio? Aceito. Então bora lá. Eu quero que os meus seguidores e que as minhas seguidoras te conheçam. Portanto, para quem ainda não te conhece, quero que tu te apresentes e que, resumas, talvez os últimos dez anos estejam mais importantes, mas sim. Com mais relevo. Exatamente. Ok, fantástico. Isto parece que estou numa entrevista de trabalho, não é? Sim. Ok, então meu nome é Nuno Santos, apelidade de o Survivor. Tive um tumor ósseo aos 16 anos, um cancro, em que me deixou impossibilitado de ir à escola, de fazer aquelas coisas todas que são normais, para quem tem 16 anos. E desde os 16 até agora, aos 26 anos, passei por todo o tipo de tratamentos, quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea, cirurgias que nunca mais acabaram, até que a perna começou a ficar tão debilitada e tão mexida que perdeu a função. Eu não conseguia mexê-la já. Entretanto, continuei a treinar, tentava recuperar a minha vida, tentei reunirmos todos os esforços pessoais e profissionais para que as coisas funcionassem e decididamente não estavam funcionando e eu pensei, pá, eu tenho onde ir, eu tenho coisas combinadas, portanto, acho que a melhor solução é mesmo tirar a perna porque não há solução, não há nada a fazer, isto só me está a prejudicar. Então tu decidiste isso? E fui, eu decidi, não foi nenhum médico, não aconselhou, não nada. Pá, tive a ideia, acho que já toda a gente viu alguém amputado e eu fui comparar e as pessoas tinham muito mais qualidade de vida do que eu conseguia andar mortais à frente, andar de moto, surfar, curtir a vida, jogavam à bola, até faziam tudo e assim, pá, o que é que eu faço agora? E eu na altura não conseguia porque estava cheio de dores, aí pensei. Então praticamente tinhas uma perna quase a esturvar, digamos assim. Era uma âncora, aquilo era uma âncora autêntica. Portanto, a perna estava lá, mas não tinha a função de perna. Nada. E era mais para pesar, para esturvar e para aparentemente parecer que é um sofrimento menor. Esse é o final feliz do Nuno, não é? Se este é o final feliz, é, sem dúvida. Se este é o final feliz, eu imagino como é que foi toda a história. Aliás, não imagino como é que foi toda a história para chegar a isto e ser a parte feliz. Exatamente. Pronto. Então, esta é a história do Nuno. Como vocês estão a perceber, é alguém extremamente inspirador. Que, enfim, só a gente deve dizer isto. Mas eu conheci o Nuno também através do ginásio onde nós treinamos os dois. E depois comecei a ver... Para lá fazer double bíceps. Não, eu não consigo. O que é isso? Depois comecei a ver o Instagram dele, vim também com o Nuno na YouTube, o Nuno tem extremo jeito para comunicar, eu gostei mesmo muito e senti-me tão inspirada que eu disse a esta pessoa, tenho que vir aqui ao canal para vocês o conhecerem. A próxima pergunta tem a ver um bocadinho com aquilo que eu estava a dizer, o Nuno tem muito jeito para comunicar e para lidar com isto de uma forma como vocês estão a ver, que parece leve, que parece algo simples e com muito sentido, ficaste mais leve, na verdade. Oh, é. Eu tive para fazer um vídeo assim, que era como perder 10 quilos, 20 quilos num dia. Qual dieta, qual que é, super diético. Eu ando há 3 anos para perder 3 quilos, mas tudo bem. Tens que destrair mais, destrai-te e assim que te destrais, perdes. Exato. Como é que te aconteceu? Destraí-me, acordei... Oh, Thomas. Tu não lida aí com isto com muito sentido de humor, eu acho também algo que faz parte de ti, não é? O sentido de humor, seja nisso ou noutra coisa, isso é teu. O teu sentido de humor é algo que tu agarraste a ele para saber lidar melhor, facilitou ou é algo que tu tentas ter, é um esforço ou é literalmente intrínseco? Não, é meu, é meu e sem dúvida que foi a chave para resolver uma boa parte disto. Eu lembro-me de ter piadas com a minha mãe e com a minha irmã que só nós é que percebíamos, mas nós escangalhávamos a rir quase tão mórbido, ao humor tão negro, mas que era verdade e fazia todo o sentido. E se calhar para elas, tu seres assim deve ajudar a tornar mais leve, não? Sim, 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 sim. Podia ter sido um drama, podíamos ter levado isto... Não há nenhum tipo a ser drama, por amor de Deus. Porquê que diz isso? Um drama? Até parece que... Algo disso, tipo assim, um amor. Ainda se fosse tirar uma perna ou ter um cancro. Exato, exatamente. São só piadas. Eu tive um sarcoma de Ewing, é o nome técnico. Ok. E houve uma altura que eu não tinha fome por causa da medicação e ela dizia sarcoma. Oh meu Deus. É tão mal. Ok, ela também tem graça, ela também tem muita piada. Tem, e a minha irmã, há um vídeo meu no hospital, no dia que nós chegámos ao hospital, no dia da amputação, que eu gravei tudo. Nós fomos jantar ao refeitório do hospital e estamos a descer e a minha irmã, pá, no silêncio do elevador, amanhã vou fazer uma cirurgia, dentro de horas, aquele suspense, ela diz-me assim, bem, amanhã connosco janta menos um membro. Oh, meu Deus do céu. Vocês deviam escrever um livro das vossas piadas? Acho que se levarmos as coisas de uma forma dramática e negativa, aí então é que o barco vai ao fundo, que é uma pinta. Assim não, as coisas continuam a vibrar na positiva e, pá, cito, pá, cito, suave, suave, cito, as coisas vão se dando. Como ele estava a dizer, ele tem um canal do YouTube, já agora podem ver aqui na caixa de descrição, estão todos os links para vocês conseguirem seguir o Nuno, ver a vida do Nuno, verem todos os vídeos dele, que são espetaculares. E em que é que achaste que o YouTube se tornou, o quê, uma companhia, um trabalho, um óbvio? Porque o Nuno, sim, ele filmou coisas tipo o dia anterior à amputação, o dia da amputação, quando ele acorda. Enfim, é realmente, vocês estão dentro da história do Nuno. Em que é que achas que isso foi importante para ti? Sem dúvida alguma. Para já porque eu estava tão dentro de mim e da minha história que eu não tinha a perceção de visto fora, né? Às vezes precisamos nos afastar. Essa foi uma das grandes mais-valias. Eu comecei a ver por fora e ao distanciar, comecei a ver que as coisas, se calhar, não eram assim tão graves, podiam ser piores, tipo, a relativizar... Mas começaste a seguir pessoas com o mesmo tipo de problemas ou...? Não, nem por isso. Não tive essa tendência no Instagram, sim. Há uma ou duas pessoas que eu sigo, a Paola, esquece, ela é top, já falei uma vez com ela e inspirou-me bué ter falado com ela. Eu vejo algumas entrevistas dela e acho o máximo, acho que ela é mesmo espetacular. Aquela cena típica brasileira que representa bem o país e a comunicação. Conseguiste também criar memórias e perpetuar momentos, naquele caso, estás a filmar, para sempre vais ver aquele vídeo e lembraste daquela alguns momentos, não é? Sim, sem dúvida. Entretanto, o Nuno tem aqui um sonho, aquele sonho da representação, certo? Sim. Como ele disse, ele teve esta doença aos 15, 16 anos, mais ou menos, e desde aí tiveste parado de estudar, a tua vida foi passada em hospitais, não é? E, portanto, também não conseguiu trabalhar, enfim, não conseguiste ter uma vida comum em vários pontos. Este desejo da representação surgiu, já existia ou foi uma adaptação da tua vida? Não, já tinha. Eu lembro-me que os meus pais são separados e, antes disso, nós tínhamos duas casas e mandámos a parede abaixo, então tínhamos vários quartos por onde podíamos brincar. E lembro-me que com a minha irmã nós fazíamos peças de teatro, ela é que organizava, eu só apresentava, e fazíamos peças de teatro para o Natal, para a Páscoa. E era sempre uma comédia. Era o seu destenimento. Adorava, adorava mesmo. Agarravamos em lençóis, desenhávamos, pintávamos, pendurávamos com luz. Desenários? Tal e qual. Eu ainda não tinha a noção de nada disto. E dava-me realmente gozo. Agora, mais tarde, comecei, muito pelo YouTube, comecei a perceber que gostava de comunicar, que gostava de representar. E vai ter muito jeito, por acaso. Dá-me mesmo gozo, sinto-me mesmo desafiado, sinto-me menos iasmado em encarnar personagens. É mesmo, muito difícil. E então eu queria que tu também explicasse aqui às pessoas em que é que consiste este teu sonho, o que é que precisas para o realizar e em que é que todos nós te podemos ajudar. Para ajudar a concretizar este sonho. Vai estar tudo aqui abaixo na caixa de inscrição, basta vocês clicarem e percebem logo tudo, mas sim. É só carregar no link, o link sugere várias formas de pagamento e de contribuições. Vocês decidem o que querem e o que podem contribuir. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda, mesmo partilhar se não conseguirem. Exatamente. Se conseguirem, fantástico, eternamente grato mesmo. Se não conseguirem, partilhem o link que já é uma grande ajuda. E a ideia então é, em cinco semanas, faltam quantas agora? Falta um mês e dois dias. Ok. Temos mais ou menos quatro semanas para que o Nuno consiga arranjar 5 mil euros para estudar a representação. Quantos é que te faltam? Quantos euros? Faltam-me 3 mil euros. 3 mil. Só pagam um ano e meio porque eles disseram, pá, o Nuno pagar o curso todo não dá 14 mil e eu devido que vás conseguir. E eu, está bem. Mas eles podiam te oferecer. Não. Eles podiam te oferecer, tipo, ok, pagas 50%. Na, o que é? A escola. A escola. Claro. Por acaso não pensei nada disso, de parcerias. Tens de fazer aí. Parcerias, diz-te trocas arrobas e, ah, não é assim. Qual é que é a escola? Amigos, vocês têm que oferecer aqui o curso ao Nuno. Não pode dizer porque ainda não pagaram. Se eles fizerem parcerias de 50%, o Nuno volta aqui para dizer qual é a escola. O que importa é que todos juntos vamos conseguir então que o Nuno consiga as 3 mil euros e consiga esta representação. Bora? Então agora a minha quinta pergunta para acabarmos esta parte. Em que é que o exercício físico foi tão importante na tua vida? Eu sinto que sou uma pessoa com muita energia e eu sempre fiz desporto, mesmo antes desse problema. Eu quando nasci andava bem, tinha duas pernas. Fui federada em handball, fiz ténis, fiz parkour, bodyboard, dancei break dance. Ah, sério? Futebol em todos os intervalos, obviamente, aos 16 anos. Fiquei um bocado mais limitado. Pensei, ok, tenho que arranjar uma alternativa, alguma coisa que eu possa fazer e aí surgiu a ideia do ginásio. Por que estavas a falar da questão da perna, quando ela não estava muito bem, tu também fazias muito exercício físico para tentar recuperá-la, era isso? Eu tentei recuperá-la à força, mas não dava. Não deu, estava bom. Não deu mesmo, fisioterapia, ginásio, tentei fazer tudo, mas não dava porque ela estava a degenerar cada vez mais. Claro. Eu já não tinha sensibilidade, eu já não conseguia mexer o pé. Agora também é uma forma de, além de gastar a tua energia, manter o teu físico, porque o Nuno está aqui todo fartalhaço. Também tens de ser muito amigo desta tua perna à direita, porque ela precisa da tua ajuda também para aguentar tudo. E agora sinto-me muito mais livre, porque antes tinha uma âncora, eu sentava-me nas máquinas do ginásio. Agora há todo um leque de possibilidades que eu faço, por exemplo, lá no ginásio, em que estamos sempre a inventar. Todos os dias nós inventamos um exercício diferente para eu explorar esta nova mobilidade que eu já nem sabia que eu tinha. Eu sinto-me como um ninja autêntico. Não sei se já viste alguns vídeos. Já, já, já. Não sei mas se faz aquilo. Eu salto, salto a corda, depois dou-me brutal atrás e estou sempre a palhaçada. Então agora na segunda parte do nosso vídeo, então são 5 perguntas em que vais responder um bocadinho mais rápido, ok? Então, curiosidades sobre ti. Qual é que é a parte do corpo que tu gostas mais em ti? A perna esquerda. Porque não se vê. Exato. Qual é o que eu mais gosto? Talvez os braços. O braço. O braço. O braço. É só um. Este pato. Não, estou a brincar. Cuida, agora ninguém tira nada. Exato. Qual é que é a tua girl crush? Ai, Jesus. É assim uma rapariga e tu olhas e dizes assim, olha, ia lá. Não é bem isso, porque se for por aí... Gosto muito da Alexandra Daddario, assim que ela se chama. Não sei quem é, mas ela vai aparecer aqui, neste preciso momento. Em cima de mim. Em cima de ti, exatamente. Não sei quem é, mas pronto, deve ser vida certa. E quem gostas nela? Aparência perfeita para ti? Está ótimo. Está ótimo. Não trocava nada. Não. Não. Ias lá dar uma caminha. Trocava o namorado dela. Isto foram duas piadas ao mesmo tempo. Terceira pergunta. Se tivesses todo o dinheiro do mundo, neste momento o que é que fazias? O que é que compravas? O que é que fazias? Primeiro tu pagavas o curso, ok. Essa parte já... Pagavas um jantar a toda a gente que contribuiu. Aí a espécie alugava o pavilhão Atlântico. Aquilo era uma festerola, havia copos de água e frangasado para toda a gente. Era para perder a cabeça. Dava uma volta ao mundo com um veleiro, um grande veleiro, com amigos. Com tudo pago, tudo organizado. Verdadeiros amigos que sejam de há muito tempo ou de há pouco tempo. Se eu sentisse que eram e que mereciam porque me ajudaram de qualquer forma. Nem que seja com uma palavra, com um momento, seja o que for. Estariam lá. Com aeroporto às 6 horas, claro. Com franguinho e aguinho. Com franguinho, copo de água e no veleiro. Foi para a malta se manter sequinho, não é? Exatamente. Porque não vamos para um hiato todos, não é? O que é que tu achas bonito que é feio? Bonito que é feio. Não é fácil. Não, não é? Se eu própria estivesse a responder agora, eu gosto de fazer perguntas, mas respondê-las sempre é simples. É esperta. Ela é que sabe. Fica daquele lado. Vai, apanha aí. Apanha aí. Agora... Agora desarrasca-te. Agora desarrasca-te. Pode ser um... Uma raça eu tenho que tu achas feia, mas para ti é linda, percebes? Pode ser uma coisa das pessoas... Apá, olha, agora as pessoas têm a mão na acelha. Mulheres com cabelo no bigode. Não sei o que as que digas. Sim, para fazer aquele efeito velcro. Porque não. A aceitação das imperfeições. Acho que... Porque muita gente, se calhar, se pega muito por imperfeições de corpo. E se tu as usares... Eu acho que tu publicaste uns stories hoje sobre isso, não foi? Fala de confiança, sim. Exatamente. Eu acho que se tu tivesse orgulho e te aceitares, pá, não há nada mais bonito que seja... E te tornas-te blindado. É o que eu acho. Completamente. Quando tu aceitas aquilo... Não te podem de maneira nenhuma nem tu próprio. Porque já te aceitaste. Chega ali àquele ponto, tu tipo, pá, nem tendes, não vai dar. Exatamente. Está ali quase. Aqui é uma curiosidade que talvez muita gente tenha. Ai mesmo. O que é que tu fazes com o pé esquerdo? Não faço. Não faço. Eu já mandei mails. Eu já recebi mails. Ninguém calça um 44 esquerdo no mundo. Se vocês souberem, mandem mails, mensagem privada. Alguém tem a perna esquerda. Mas se não tem a direita, o mundo dá o pé esquerdo. É isso? E sapatos bonitos, porque eu gosto de calçado, gosto de vestir bem. A sério. É por acaso a Nuna arranja-se muito bem. Estico. É verdade. Arranja franja. Mas maquilhou-se. Estamos as duas maquilhadas, amigas. Mentira. Sou macho. Sou forte. Então, mas tu guardas os sapatos. Guardo. Eu tenho dois sacos com sapatos. Máximo de utilizar a Nike. Agora chegamos à parte do nosso desafio. Ora bem. Desafio. Temos duas coisas. Temos larvas e gafanhotos. Isto é assim. Já habituei aqui no meu canal. Isto são tenebrios. Eu tive répteis. Agora que está na moda dos youtubers, eu tive oé da répteis. Ok. Tu és estranho. Muito estranho. Não pensem... A perna é o menor da minha estranheza. Vocês não duvidem. Que tipo de répteis? Lagartos, cobras, dragões-barbudos, geckos... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Daquelas que trepam às pessoas e que têm pelos e... Atenção que eu tenho brasileiros a ver o meu canal. Suízes que trepam nas pessoas... Ah, dá uma trepada nas pessoas! Temos larvas e gafanhotos e temos aqui os feijõezinhos do Beanboozled. Existem várias cores. Cada um deles, vamos imaginar, este sabe? Ou a peixe podre ou a strawberry banana smoothie. Portanto... Eu vou parar a escolher. Qual preferes? Se errares, vais ter que fazer isto. Eu acho que vou para as larvas. Ai, nossa senhora. Proteína, pessoal! Então, em 10 segundos... Sem medo. Cinco alcunhas que te dão por só teres uma perna. Perneta, saci, perna de pau, poste, palito. Ah, ganhaste! Algum que seja o teu favorito ou tu apenas finges que tem graça? Não, saci. Gosto muito de saci. Eu acho que é uma piada inteligente. Já não é qualquer pessoa que chega lá porque... Sim, é preciso ser culto, não é? Então, agora, em 10 segundos, enumera 5 vantagens de só ter uma perna. 5 vantagens. Entro sempre com o pé direito. Já não entro a pé juntos. Acabou! Mas eu sei mais! Diz-me tu se é verdade. Só treinas uma perna? Yep. Só treinas? Ah, é verdade. Eu todos dias penso nisso. Ontem, ontem, estava a fazer depilação e pensei... Eu estou aqui há 10 minutos. Se fosse duas, eu estava aqui há 20. É que quando estou treinas pernas... E o palo diz... Agora o outro lado... Não! Por amor de Deus! Como assim há dois? Cortar as unhas como uma coisa que a malta não gostou muito. Cortar as unhas, está vendo? É só uma. Só arranjo um pé. Há coisas boas em tudo, gente. Tem que haver vantagens só de ter uma perna, não é? Ah, Jesus! Sorry. Por exemplo, só tens câmeras numa. Terceira... Ah, pera! Terceira nada, então! Ah, pera! Mas tu também perdeste! Perdeu o quê? Conte! Então, eu disse 5 respostas de 5 alcunhas. Tu não... Ah, então vá! Ah, então vá! Eu como porque tu acertaste, tu comes porque queraste! Agora veste os oucolinhos do Gangsta... Ai, caraças! Vai, escolhe! Vais primeiro o gafanhoto ou a larva? Isto tem patinhas! Olha! Olha as patinhas! Isto são tenebrios! Tenebrios! Pesquisem-me, porque eu não sei o que são tenebrios! É o nome técnico, é verdade! Era o que davas às tuas... Uhum! E fazia criação! Ele vai ficar um gafanhoto, meu! Ninguém o obrigou! Ele vai ficar um gafanhoto porque sim! Epá! Eu não como há duas horas! Ai, não me enoje! Esse que tu escolheste é gordo! Vá, primeiro eu que eu fiz... Ah, que bem! Isto está-se bem! O problema é psicologicamente saber se estás a comer isso! Bem, tens 10 segundos para enumerar 5 produtos de maquilhagem! Nossa, já começou a... Pera, pera, pera! 4, 3, 4... 5... Ah, de... Nem dá tempo! Ah, ah... 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 E depois tens... O que é para olheiras... E um... Tira pontos negros... Tira pontos negros! De abacate! Com... Com um toque de caju 93, não é? Yes! Tens aqui vários... Vários feijõezinhos... E não sabemos... Escolhes uma cor e eu digo, o que é que poderá ser? Castanho é sempre aquela... Queres o castanho? O preto pode ser licor... Ou... O gás da Doninha? É creme! O castanho pode ser o pedinho de chocolate ou comida de cão. Queres o preto? Yeah... YOLO! Isto é anis! Ah, então deve ser licor! Licor! Ahhhh! Fogo! Má parte! As taques no IPO são feitas com contraste. Tens de beber um litro e meio de um líquido com cenas. E que ele sabia anis! Então tenho um trauma de anis! De anis! Portanto, eu agora neste precisamente preferia... Não, estou ligado! Que preferias que fosse Doninha! Ou sou a skunk! Então, pergunta número 4! Enumera 5 youtubers se tu gostas! Nuna Gonia, Helena Coelho, Wante, Kaysinaiset e PewDiePie! Vá, escolhe-te um para mim! Isto é pipoca de caramelo ou é queijo estragado? Aia! Ai, deus! Pipoca de caramelo! Pergunta número 5! Enumera 5 cuidados que tens com o cabelo! Vá! Lavo, trato, não estico, não uso pente, não uso cremes! O facto de não fazer é um cuidado com o cabelo! Vá, podes comer os dois agora! Castanho! Para o filho da mãe, vá! Então vá, podes comer chocolate ou comida de cão! Ele vai, assim, tranquilo! Vá, quem corta pernas não tem medo de comprimir esses! Comida de cão! Comida de cão! Ai, que nojo! Comida de bocas de manteiga! É o ovo podre! É o mais agressivo! É! Porque sabe mesmo! É vomitado! Estou muito criativa! Vai! Vai! Dá-lhe! Com a tua sorte vai ser a buttery de popcorn! Vai! Rasa! Rasa! Isto é tão mau! É péssimo, não é? É terrível! Terrível! Beba água, beba água, beba água! Ai, que nojo! Só de imaginar... Ai, o quê? Tudo o que te vinhas a sofrer e perguntas de responder está feito! Agora chegámos à parte em que o Nuno tem que lhe fazer uma pergunta e eu sou obrigada a responder! Se alguma vez maquilhaste alguém de quem não gostavas e a deixaste feio de propósito... Olha! Opa, a probabilidade da pessoa ver isto também é muito grande! Mas imagina! Mas o sabor é boa pessoa! Ai, meu Deus! Eu maquilho muitas pessoas para campanhas de moda, publicitárias, seja o que for! E, por norma, nos dias anteriores recebo o briefing da marca! Ok, vou maquilhar! Olha, vamos maquilhar assim assim! É produto de maquilhagem que vamos ter uma pele branca, uma pele negra, uma ruiva, não sei o quê! Então mandam sempre os composites dos modelos, que são sempre modelos, e mandam das agências! E era o Meis-namorado da Paula! E eu disse, nossa senhora, qual é a probabilidade deste acontecer? Não tenho nada contra, mas, independentemente disso, é sempre o Meis-namorado. Portanto, não há nada que tu fiques contra aquela pessoa, mas é o Meis-namorado. Então, apenas achei estranho, desconfortável, mas, obviamente, deixei a bonita. Achei ainda mais bonita no sentido de fiz mesmo o meu melhor. Claro, boa! Porque acho que era a melhor forma de eu ultrapassar isso, sei lá, tipo, eu tinha muito receio que aquela pessoa achasse que eu fiz algo mal e isso põe em causa o meu profissionalismo e nem pensar. Portanto, profissionalismo acima de tudo e Rapariga era bonita e ficou ainda mais. Yeah! Feito! Muito bem! Que essas perguntas! Sim, senhor! Esqueçam! Muito, muito, muito importante! Vão aqui à caixa de descrição, o Nuno precisa da nossa ajuda, portanto, vamos todos contribuir e em breve o Nuno vai estar a estudar a representação e em breve vai estar aí nas novelas, vamos estar todos orgulhosos que também contribuímos para isso. Portanto, vão ao primeiro link que está aqui na caixa de descrição e deixam o vosso contributo. Partilhem por toda a gente. Muito, 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 muito obrigada por estar cá. Foi muito difícil. Curti muito. Acho que falo também por toda a gente, muito obrigada por esse teu espírito tão leve, tão positivo e muitos parabéns por seres mesmo quem és. Estão clichês, é mesmo verdade. Obrigado. Porque acho que é realmente uma inspiração e adorei conhecer-te. Yeah! Thank you! Siga o Nuno também no Instagram, vamos rebentar de likes no Instagram do Nuno. Música Pelo ser um mega digital de influencers vão também ao canal dele, subscrevam. Queres chegar a quantos seguidores? Todos. Subscrevam também o meu canal, deixem aqui abaixo nos comentários o que é que vocês mais gostaram do vídeo. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Thank you! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!